Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 5 para poder falar um pouco sobre o Mercedes-Benz SLK55 AMG que é um modelo esportivo desse Roadster que conta com motorzão V8 aspirado de 420 cv e 54 kg de torque realmente bastante forte para um carro desse tamanho né inclusive SLK significa Sport Leve e Curto em alemão então você vê que desde a primeira geração lançada lá em 1996 esse carro já tinha essa proposta né de ser um carro compacto, baixo, leve, curto e com a opção de teto removível que é a cereja do bolo ali, sendo um dos grandes charmes desse carro infelizmente não temos a opção aqui no jogo de remover o teto né durante a gameplay, como outros carros mas, sem dúvida nenhuma, é um grande carro e vale a pena ser testado aqui no jogo no vídeo de hoje vamos estar levando essa máquina para dar um rolê pelas estradas do México e conferir todo o seu desempenho então se você gosta da ideia, peço para que você me deixe o like, se inscreva, compartilhe e me siga no Instagram que é arroba oluan.youtube e bora para o nosso test drive com essa mesma proposta, a Mercedes CLK foi o principal rival da BMW Z4 aliás, deixe aí nos comentários qual dos dois seria a sua escolha o fato é que aqui nós estamos com a terceira geração do SLK que chegou lá em 2010 inclusive teve uma variante Brabus que era ainda mais insana mas o SLK sempre foi um carrinho que eu gostei muito eu me lembro que tinha lá no Gran Turismo 2 de Playstation 1 a primeira geração em 2004 foi lançada a segunda geração do modelo que é ainda mais charmosa toda arredondada com as linhas fluídas da Mercedes-Benz daquela época e esse daqui que chegou em 2010 é a terceira geração que teve todo o seu visual inspirado na Mercedes SLS AMG todo o grafismo do painel tudo, né então ficou bem bacana o visual dele parece até ser um carro de segmento superior muita gente acha que Mercedes-Benz é um carro de tiozão, né por causa dessas linhas mais conservadoras de design mas com esse desempenho aqui cara, falar para você não é carro de tiozão não, viu ou até pode ser, né carro de tiozão rachador porque o carro anda muito ele só tem tração traseira e esse ronco do V8 aspirado imagina um motorzão V8 num carro esporte, leve, compacto, conversível meu, é o tipo de ideia muito fora da caixa e que faz falta hoje em dia, né eu acho que a proposta desse carro foi muito bem acertada e é um carro que tem um desempenho muito bom muito digno ainda hoje em dia, né 10 anos após o seu lançamento o carro ainda se mantém super atual de desempenho, de design é um carro que ele pode até parecer um lobo em pele de cordeiro pode até passar abatido por muita gente sendo um slipper, né é aquele carro que parece ser um carro de tiozão um carro para você passear a final de semana mas que tem um desempenho igual ou superior aos carros puro sangue esportivos, né nesse caso aqui nós estamos falando de um carro que é conversível infelizmente não tem como remover o teto desse carro aqui no jogo pelo menos não ainda, né na data em que esse vídeo está sendo gravado quem sabe um dia a Playground Games decida atualizar esse jogo colocar o recurso de remover o teto em carros que não tem essa opção, né como é essa Mercedes-Benz aqui mas o fato é se você gosta de vídeos assim de Forza, né falando de carro convido você para conhecer o meu trabalho aqui no YouTube se inscrever se ainda não for inscrito ativar as notificações que eu estou sempre trazendo vídeo falando de carro aqui para vocês, beleza sempre o conteúdo nerd sobre o mundo automotivo bom, vou finalizando o vídeo por aqui então muito obrigado a todos tudo de bom para vocês valeu, falou boa